Estou bem, e você? Também, Raul te mandou um beijo. Ai, eu adoro, Raul Lemos. Raul Lemos esteve aqui, te mandou um beijo. Ele? Elogiou o seu trabalho. Eu adoro o que ele faz. Ele é tão simpático na TV. Simpaticão, é. É, esse novo show dele tá bacana. Ah, é? Bom saber. O bolo, é bolo que você vai fazer ou é a calda? É bolo que eu vou fazer com calda. Ai, que lindo. O bolo, o bolo é uma coisa que eu descobri, descobri uma técnica maluca que eu inventei, e ficou, e deu certo. Olha, mas ele sobe, que é uma maravilha. Eu tô vendo, tá deste tamanho. Eu falei, mas o doutor Lee vai fazer esse bolo? É de liquidificador, nada de claras de ovos, nada de claras em neve, nada... Pronto. Descobertas do doutor Lee. A gente vai pro intervalo e na volta, vamos descobrir tudo isso juntas. Até já. E vai fazer um bolo com a calda, com a casca do maracujá. Isso. E aquela minha pergunta de sempre. Por que a casca do maracujá, doutor Lee? Porque, olha, a casca pesa metade do maracujá, certo? É verdade. E a casca que você joga fora, só que esta parte, a parte amarela é muito dura, então não dá pra fazer muita coisa. Mas a parte branca, uma vez, se você usa a minha técnica, ela fica molinha. E é riquíssimo em... Como é que chama? É um precursor de colágeno, que faz a pele ficar vissosa. Tem muito precursor. E tem substâncias que são prebióticos. Você lembra que eu falei? Que é o alimento do probiótico. Probiótico, chama-se prebiótico. É riquíssimo nisso. E você tem que alimentar seus probióticos, que chama microbiota, pra você ter o seu sistema imune funcionando plenamente. É fundamental isso. Por isso eu estou usando a casca de maracujá. Que iria para o lixo. Aí não tem... Iria para o lixo. Iria para o lixo, mas está perfeito. Você vai ver. E o que acontece? Quando você faz calda, você tem que colocar o creme de leite, ou não sei o que. Não, isso aqui, ele está muito engrossado na calda. E se o maracujá tiver murchinho, também dá certo? Dá certo, dá certo. Não precisa estar assim. Não, é que se eu comprei, porque murchinho, todo mundo quer murchinho. Acha que murchinho é melhor. É. Então se tiver assim, compra assim, ou se você estiver na sua casa, vai dar. Se não murchinho... Se tiver murchinho, também. Também, não tem o menor problema. Esses que eu fiz foram de murchinho. Tudo murchinho. Esse é porque é mais bonitinho, por isso que eu compro. É, pra ficar bonitinho, né? Bora trocar? Vamos trocar. Eu fui para Ribeirão Preto. Nossa, calor, hein? E aí me pediram um triptease especial para o pessoal do Ribeirão Preto. Mas eu não vou tirar nada, tá? Vocês me trataram bem demais, então tchau! Foi para Ribeirão Preto? Ai, que cidade linda que é Ribeirão. Pois é. Calor, mas é... Eu adoro. Foi, você foi trabalhar lá? Eu fui, fui dar aula. Ah, foi dar aula. Fui dar aula para a medicina, a faculdade de medicina de lá. Ah, a faculdade de medicina de Ribeirão é da USP, né? É da USP, é. Passou muito calor lá? Não, até que não, porque eu fiquei no ar-condicionado. Ah, passei calor porque eu fui para a cozinha. Ah, ah. Uma disciplina nova chamada medicina culinária, que é o que eu faço. Começou nos Estados Unidos uns quatro anos atrás e aqui a USP começou a fazer e eu sou um dos co-organizadores. Parabéns. Obrigada. Para, doutor Li, é incrível. Agora eu dou aula. Foi lá da aula. Vou pedir para você esperar um minutinho. Perfeito. Já vou aprontar. Vou dar os ingredientes que o doutor Li vai fazer um bolo e a calda, o bolo desta altura. Então vamos lá, doutor Li. Bastante ingrediente, porque sempre tem a receita do doutor Li sempre bem detalhadinha, né? Então vamos lá. Você vai precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo, um maracujá cortado ao meio, duas xícaras de chá de açúcar demerara, pode ser comum, quatro ovos, meia xícara de chá de leite, um quarto de xícara de chá de óleo vegetal. Não, é um meio. Peraí, é esse aqui. Aqui. Peraí, eu tenho dois. É, eu tenho dois. É o segundo, desculpe. Tá diferente? Ah, tá diferente, tá diferente. Eu vou começar de novo. Essa daqui tá errada. Desculpe. Imagina, não tem importância. Vamos lá. Você vai precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo, um maracujá cortado ao meio, duas xícaras de chá de açúcar demerara, pode ser comum, quatro ovos, meia xícara de chá de leite, meia xícara de chá de óleo vegetal, uma colher de sobremesa de essência de baunilha, uma colher de sopa de fermento químico, meia colher de café de sal e 300 ml de água filtrada. Ah, por isso que eu achei que tinha bastante ingrediente, porque eu achei que fossem as duas fichas, é uma só. É uma só. E que memória, né? E que atenção, deu o lele. Eu fico. É simples, então. É simples. Bom, eu vou pegar farinha, é sempre bom peneirar farinha quando você for fazer bolo, sabe? E eu vou colocar fermento e eu vou colocar um pouquinho de sal, que é pra ajudar a levantar. E não tem problema de misturar os dois juntos, tá? Não tem problema. E aí eu vou peneirar, que é super rápido. Peneirar. Bom, o segredo, por que que chama um bolo com a técnica reversa? Por que pra fazer um bolo fofo, que cresce bem, de liquidificador, tem que ter glúten, mas em pequena quantidade? E aí o que acontece? Quando você, dentro da farinha não tem glúten. Tem duas proteínas, chamada gliadina e glutenina. E encontrando com água, vai formar glúten. Então o que acontece? Eu vou colocar óleo aqui dentro. Daí não vai ter glúten. Mas, quando eu for misturar com leite e tudo, aí forma glúten que precisa pra sustentar bolo. Agora, quem não quer comer nada com glúten, você tem que aprender a fazer alguma coisa com farinha e óleo. E nada de água. Hora que botou água, aparece glúten. Você tá brincando, então, que a farinha de trigo sem a água com óleo não desenvolve glúten? Não desenvolve. Glúten é desenvolvida quando farinha encontra com água. Não, meu queixo caiu e não vai voltar nunca mais pro lugar. Eu nunca soube disso. Leve 20 minutos para formar. Tá? Então, é essa brecha. Por que que acontece? Nos Estados Unidos, tem uma... Tem farinhas com baixo teor de glúten. Que é próprio pra bolo. Aqui a gente não tem. Então, eu fiz esse truque justamente pra diminuir a quantidade de glúten, mas ainda com glúten. Pra sustentar o bolo. Pra sustentar o bolo e o bolo vai crescer. Ó, vai ficar assim, tá, gente? Tudo empelotado. Empelotado, parece massa podre. Isso mesmo. Certo? Agora a gente vai fazer uma parte fácil. Quatro ovos, leite, paunilha e também uma xícara e meia de chá de açúcar. Que é outra meia xícara, eu vou usar para fazer a cauta. Demerara, isso? Demerara. Pode ser comum, pode ser cristal? Pode ser comum, pode ser cristal. Pode ser qualquer açúcar. Eu uso o Demerara. Apesar de custar um real a mais, ele é mais saudável. Custa só um real a mais? Custa um real a mais. Agora, se o supermercado for decente, né? Porque custo é um real a mais. Verdade. Pronto, vamos lá. Agora a gente vai ligar e bater até misturar. Isso mistura rapidinho, tá? Não vai formar muita glúten, porque não vai formar muita glúten. Não vai dar tempo. Glúten leva 20 minutos. Lembra quando a gente faz massa para macarrão? Que tem que crescer. Não, macarrão. Ah. Deixa descansar 20 minutos, que é para formar glúten. Macarrão tem que ter glúten em alta concentração para estar... Liga, para formar bem. Tá. Obrigada. De nada. E agora a gente bate... A mistura está pronta. É de girar. É de girar, né? A forma untadinha e enfarinhada. Está enfarinhada. Está enfarinhada. E aí a gente coloca... Olha a massa. Está vendo? Hipótica tranquila, que isso aqui vai crescer, que é uma maravilha. O tamanho... É. Eu tenho um no forno. Você pôs fermento? Eu pôs fermento. Tá. Pôs fermento. Esqueci. Não, acho que pôs. Você estava separadinho, pôs. Eu que estou fazendo confusão. Então, bom. Forno, aí forno pré-aquecido. Pré-aquecido a 180 graus. Uns 40 minutos, tá? Aqui, meu querido. Obrigada. Você faz o teste de palitinho para não ficar muito seco. Está certo? Bom, o bolo está pronto. Agora... Vai ter que ficar. Vai ter que ficar, é. Eu vou fazer a calda de maracujá. A técnica é sempre essa. Maracujá na panela. Cássica de maracujá com a cavidade para cima. Coloca a água por fora, sem cobrir, porque eu não quero água dentro da cavidade, tá? Aí, tampo, cozinho na pressão por 10 minutos. E aí, o maracujá vai ficar assim, tudo molinho. Está certo? Se o maracujá já estiver... Já enrugado? Já enrugado, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tá? Agora, eu vou tirar essa parte molinha de dentro. Sai fácil. Sai fácil, porque é molinha. E a parte amarela não tem muito o que fazer. Pode pôr nas plantas. Põe nas plantas. Isso. Porque a parte amarela não dá para nem digerir direito, sabe? Fica meio emborrachado. Eu lembro que eu já provei aqui. É duríssimo. É duríssimo. É duríssimo, é. Muito dur. E aqui eu vou fazer outro. Ah, não joga fora nada, hein? Por favor. O que faz compostagem, põe na composteira. É. Bom. Aqui está pronto isso. Daí, eu vou pegar a sumo e a semente. A polpa. A polpa. E eu vou tirar essas membraninhas, tá vendo? Essas coisinhas assim. Eu vou tirar, porque isso aqui fica feio no caldo. Mas eu vou aproveitar e eu vou bater tudo junto. Entendeu? Esse aqui até que não tem muito. Pronto. Daí, nós vamos bater. Vamos outro copo. Exato. Vai. Nós vamos bater. Então, colocamos as membraninhas e a parte molinha da casca. Certo? Colocamos açúcar. Colocamos 300 ml de água. E vamos bater. Tchau, 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 tchau Pronto, aí vocês vão ver, isso faz uma, ó, parece uma cola, um creminho. Parece que foi engrossado com amido. É, sem usar amido. Sem usar amido. É. Sem usar creme de leite, leite condensado. Nada, são tudo elementos naturais, é muito menos calórico. Mais saudável. Mais saudável. Gente, então é precursor do colágeno. O que quer dizer precursor do colágeno? Que colágeno precisa dele pra funcionar. Então, se eu tomar isso, eu estimulo a produção de colágeno na minha pele, tá. Entendi certo, então. Pectina. Estimula a formação de colágeno. André Rezende sempre fala de pectina. É. Bom, agora eu vou experimentar. Tá pronto? Não tem que ir pro fogo, nada? Nada. Li do céu. Ah, eu? Então, o gás é só o forno. Nossa, tá ótimo. Eita, uma delícia. Nossa, tá ótimo. Isso mesmo. É, aí deixa na geladeira, certo? Tem um ali, ó, que eu acho que tá gelado. É, tem um aí que tá gelado. Quanto tempo na geladeira? Ah, uma hora, só pra gelar, só pra dizer que tá gelado. Pode usar como cobertura de sorvete. Bom, esse bolo já esfriou. Com a delícia. E olha como cresce. O tamanho. Cresce dobro. Um bolão. Vamos lá. Vamos virar. Muita técnica, né? Muita técnica nova. Ah, eu grudou um pouquinho. Mas eu vou virar. Eu vou virar. Vai virar, vira. Olha, olha a altura disso. Deixa eu precisar de uma colher. Nós vamos comer esse. Aqui, geladinho, ó, muda um pouco de cor. É, fica mais escurinho. Oli, se eu quiser, eu posso usar como cobertura de sorvete. Pra tudo. Virou uma calda. É um sorvete de creme, uma coisinha desse em cima. De chocolate. Chocolate. Ai, fica tão bom. Não é, menina? Eu tenho uma versão desse bolo de chocolate. Eu vou postar um dia desses. Joia. Tá? É que fica um pouco diferente. Agora eu vou cortar. Ah, vou cortar pra você ver. Você vai colocar a calda só no... Não, eu vou colocar a calda separada. Individualzinho, né? É Masterchef, gente. É, pra ficar mais... Masterchef. Crianças, olha. Nossa. Ai, que vontade. Vai cair tão bem agora. Ó, vem cá. Parece que tem fermentação natural. É. Parece pandeló, você vai ver. Eu vou servir uns pedaços pra vocês. E aí a gente coloca a calda e podemos comer. Põe aqui. Que aí, enquanto eu converso com a Márcia, você faz e você monta os outros pratos. Tá bom. Ai, vai cair tão bem o bolinho agora. A calda geladinha. Geladinha. Põe assim do lado. Ó, ó. Não parece coisa de restaurante, Chico? Parece coisa de restaurante, que ficou no fogão apurando. É, fica horas no fogão. Não, não é nada disso. Vocês viram o truque? Ele coloca só na metadinha, dá um toque. Dá um toque. Dá um toque. Olha. E essa é a consistência de creme de gente rica. Creme de gente rica é sempre aguadinha pra você comer mais. Viu? É assim. Creme de gente rica. Aprendi agora. Lia, arrasou muito, como sempre. Você vai ver o gosto. Não tenho dúvidas de que vou gostar, não tenho dúvidas de que está gostoso e tenho certeza, desde já, que está saudável. É isso. Não nos encontramos à mesa. Até já. Até já, já. De povo falando, mas ele e o Arthur estavam até assim, ó. Pra fora da janela. Eu também. Sabe quando ia pra fora da janela, menina? Ele estava pra fora da janela. Fazia um tempo que vocês não se encontravam. Falamos de todo, de todo. Já. Intimidades, inclusive. Isso. As férias deles. As férias dele. Mas agora a gente vai falar do bolo. Vamos. Ele pintou e bordou nas férias. Já tinha gente comendo o bolo. Conte tudo. Que eu vi. Gente comendo o bolo, é. Porque, gente, olha essa fofura. Eu vou comer o bolo sem a calda. Não, e essa calda. Essa calda está tão brilhosa ali. Não, um absurdo esse bolo. Tá bom. Nem parece de liquidificador. Sem clara e neve. Sem clara e neve. Com a calda vai ficar melhor. Não, com a calda vai ficar melhor. Nossa, ficou muito fofo. Nossa, olha que lindo. É. Eu estou tirando claras e neve na minha vida. Por quê? Ah, sei lá. Eu estou com muito trabalho de fazer. Gente, essa calda pura é gostosa. Sim. Eu vou pôr mais. Essa calda está um espetáculo. Quer pôr mais? Pôr mais, Arthur. Vou pegar mais um pouco. O li é chique, né? Eu não sou. Aqui a gente põe... Às vezes pega a concha. A gente molha o bolo. Gente, vai de conchinha. Nossa, que gostoso. E aí, Regina, se você for fazer sem casca, vai quatro... Maracujás. Maracujás. Aí um maracujá resolve tudo. Que diferença. É chique, mas na hora de comer, todo mundo igual. A gente quer o gostoso. É, meu bem. Gostoso e saltável. Eu fiquei surpreso. E barato. Está muito gostoso. Está uma delícia. Geladinho. Imagina nesse calorão. Se você fazer essa calda geladinha, vai estimular o colágeno. Enfim. Muito, muito, muito fácil de fazer e extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Com mais calda, com mais calda. Aê, doutor Li. Obrigado, gente. Adoro a crocância da sementinha. Você também, Arthur? É gostoso. E no Instagram do doutor Li, ele vai colocar a versão desse bolo com chocolate. Isso, mas está aqui há duas, três semanas. Ah, não. Que eu vou fazer outras coisas. Tá. Então, daqui duas, até lá, muita coisa interessante ele vai postar, eu tenho certeza. Inclusive da Carlota. O Instagram do Li é arroba labdoli. Lab com bemudo, Li com dois Ls, igual a calça Li. Labdoli. Quando eu era menina, a gente não falava calça jeans, falava calça Li. Pois é. Calça Li? Porque era a única calça jeans que chegava no Brasil e era caríssimo. Vinha dos Estados Unidos. Era chiquérrimo. Era um luxo. Era um luxo. O meu pai, que trabalhou em Manaus uma época, e meu pai era um gato, mas um gato. Meu pai era o homem mais bonito da cidade. Ai, que todo. Ele é de calça Li. Era o evento? Parava. Parava. Meu pai de calça Li, nossa senhora. Parava tudo. Maravilha, rei. Imagina que não tinha jeans, como tem, era só a calça Li. Aí, hoje é tão prático, né? A gente usa toda hora, todo momento. Você lembra disso? Você já morava aqui? Já. Nossa, calça. Eu vendi uns contrabandos de calça. Gente, eu tenho 62 anos e eu fiz coisas que Deus te ouvir. E é chinês. Então, imagina. Mas como que era? Um sacolão mesmo? Não, era americano. Aí, vinha uma vizinha, ela viajava e trazia muamba. E eu ajudava ela a vender no colégio. No colégio. Na escola. Você queria que eu vendesse? Eu, você na rua? As professoras comprava? Todo mundo comprava. Porque era bem mais barato. Porque era caríssimo. Se bem que agora, eu pensando, a diferença de preço era tão gritante, tenho a impressão que ela, em vez de comprar no Estados Unidos, ela comprava no Paraguai. Olha, menina. Era uma coisa que não dava pra ter, Tur. Porque vinha dos Estados Unidos, na época que a taxação era muito alta. Era muito alta. E todo mundo fazia conta. Você ganhava lucros, pelo menos? Ah, ganhava. Não, olha pra minha cara. Pelo menos o lanchinho ali na cantina da escola. E era um corte retinho, né? É, é. Ai, gente. Coça alto. Coça alto. Era linda. Eu nunca tive. O formato do corpo assim desenhado. É, porque era calça de trabalhador, né? É. Era um jeans mais grosso, né? Era um... Jeans, jeans, né? Aquele que se corta no entro. Brim. Agora você já percebeu? Jeans, quanto mais rasgado, mais caro fica? Menino, tem uns com o joelho aberto assim mesmo. Caríssimo. Caríssimo. Rasga em casa, gente. Então, desfim em casa. Ah, esse bolo tá uma delícia. É geladinho gostoso demais da conta. E é fofinho, né? Tá maravilhoso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto